Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre as melhores séries de policiais barra tribunal Nanda, por que que você tá falando séries de policial barra tribunal? É porque é o seguinte, existem algumas séries que tem uma certa investigação e tal e depois ela vai pro tribunal, tipo lá o Enorder Então, como muitas dessas séries são nesse esquema, eu coloquei policial barra tribunal De onde veio essa ideia? Gente, eu tô assistindo muito uma série que inclusive tá nessa lista, eu já vou falar lá em primeiro porque foi ela que me incentivou a falar desse tema, que chama Bull Não passa ainda na TV a cabo aqui no Brasil, só passa lá nos Estados Unidos É da CBS e ela estreou esse ano, final de outubro E tem 5 episódios disponíveis até agora E é muito boa, é um psicólogo, que o nome dele é Jason Bull E é um ator que eu amo de paixão muito, muito, muito que ele está aqui no meu mural, coisinha linda de mamãe que é o Michael Weatherly Então quando ele saiu de uma outra série, foi pra essa o seu protagonismo que ele... Bom, aí, nessa série, o Dr. Jason Bull, né, o Dr. Jason Bull ele ajuda advogados a lerem o júri pra eles tentarem pensar em argumentos, em soluções pra manipular o júri de certa forma e eles conseguirem ganhar o caso E é muito interessante, porque ele tem toda uma equipe, ele tem toda uma estrutura ele faz simulações de como vai ser o caso e de como vai se sair no júri E até agora os episódios foram muito polêmicos Eles falaram de questões de gênero e de questões de patente e de estupro E são só 6 episódios e os temas são tão bons Eu gostei muito dos episódios Eu... Ai, eu achei lindo, eu adorei mesmo E eu fiquei empolgada pra ver o resto Eu fiquei feliz porque é um ator que eu adoro Então eu fiquei feliz que a série dele é boa e porque eu gostei Porque às vezes tem 10 Às vezes eu assisto um filme, é uma série de um ator que eu gosto E quando não é boa eu fico decepcionada Mas não foi o caso, então eu fiquei muito feliz Então, pra continuar nessa lista, já que eu estou falando do Michael Weatherly Tem NCIS NCIS é a série policial americana que tem mais audiência Tem 12 milhões de espectadores por episódio Né, tipo, tem NCIS e The Walking Dead logo embaixo São as séries mais assistidas, né E NCIS tá há 13 anos no ar Michael Weatherly fez parte do elenco também E é muito bom, mas o foco são crimes de fuzileiros navais Então é sempre relacionado à marinha americana É muito bacana, tem uma equipe que você se apaixona O Gibbs, que o personagem, o ator é o Mark Harmon Ele é sensacional, é um chefe foda pra caralho Tem personagens que você ama, que você se sente mal por eles Tem muita ação e é muito bom E a próxima série é Criminal Minds Todo mundo sabe que eu adoro Criminal Minds Mas também mexe com psicológico, né Tem uma base de psicologia muito boa E ela tá atualmente na 11ª temporada Se não me engano, já tá indo pra 12ª É uma série muito boa Fala sobre uma equipe no FBI Que estuda serial killers, né Análise comportamental Então é muito bom Eu gosto tanto dessa série E eu montei um grupo com a produção que tem nossos amigos mais íntimos Que chama BAU É a BAU Por causa justamente de Criminal Minds Que o nome da unidade é BAU em inglês, né É Behavioral Analysis Unit Isso E aí eu coloquei e ficou E eu adoro essa série Eu me apaixonei muito A abertura é muito foda Os atores são muito fodas E é muito lindo E é perfeito E eu adoro Em seguida tem CSI Eu coloquei aqui CSI New York Porque é o CSI que eu mais gosto Mas eu gosto muito Porque tem relação com os outros CSI CSI tem um monte de vertente, né Vocês sabem que tem essa questão de A análise do crime, né Não do crime em si Mas as coisas que estavam na cena do crime, né Fala bastante sobre a questão no laboratório Né, balística e tudo Então é muito legal E o CSI tem vários Como vocês devem saber E o CSI Miami Eu também adoro Porque tem o O'Rachel e tudo Virou meme, né Porque ele tá sempre com aquele óculos escuro Assim Aí o O'Rachel tá lá, né É o personaginha do David Caruso Aí ele tá lá assim de óculos Tá tipo 10 da noite Tá super escuro, né E tal Aí ele fica assim Ele tira o óculos Faz aquela cara Analisa a cena do crime Aí ele faz uma frase de efeito Coloca o óculos de volta E aí começa a música Yeah É mó legal Além do CSI Miami Tem o CSI New York CSI Cyber Que é com a Patricia Arquette Eu não sei se ela foi renovada ou não Mas CSI Cyber foi bacana Porque falava sobre crimes cibernéticos E tem também o CSI Que tem 12 temporadas Que é o CSI Não tem nome É só o CSI Mas todo mundo fala que é Las Vegas Porque se passa nas Vegas Depois tem o Law & Order E o que eu marquei aqui É o Special Victims Unit Eu vou falar do Law & Order E do Special Victims Porque são coisas bem diferentes O Special Victims Ele foca muito, muito Na questão da investigação É uma unidade de crimes especiais Mas são vítimas de abuso sexual Geralmente Sempre tem uma questão sexual Envolvida nesses crimes Então é um pouquinho mais pesado Do que o Law & Order normal Até porque Esse Law & Order Special Victims Ele foca bastante na investigação E o Law & Order Ele é bem dividido Tem a questão da investigação Do assassinato E uma outra metade É no tribunal Se eu não me engano Tem mais um Law & Order Mas que foi o Criminal Intent Que não durou muito também Mas Special Victims ainda tem O Law & Order teve 20 temporadas E acabou E esse Law & Order Ele, o Special Victims Unit Ainda tem a mesma personagem Desde o começo Que é a Olivia Benson É a Mariska Hargitay Ela tá no Special Victims Desde a primeira temporada E eu acho que tá indo Pra décima sexta Então Law & Order É uma série que tem Muita, muita história Pra contar E tem muita coisa Pra acompanhar Eu sei que vocês Têm preguiça de ver séries Com mais de 10 anos Mas vale a pena É legal e é rápido Tem outra aqui Que não é muito conhecida Passava no E&E E chama The Glades The Glades Conta a história Do Jim Longworth Que ele era de Chicago E ele foi expulso Da corporação E foi pra Flórida Em Palm Glades E começou a investigar Os casos lá É uma série Típica policial Mas é bacana Porque você fica Muito simpática Ao Jim O ator é o Matt Pasmore E ele é muito Muito simpático Então você Acaba sendo Familiar Fica familiar com ele O Lucian vai derrubar A luminária Ele tá arrostado Você até que tava bem Né, preto E tem no Netflix Se vocês quiserem assistir Chama The Glades A série E ela tem 5 temporadas Infelizmente Ela foi cancelada Na ida Pra sexta temporada E acabou Num momento crítico Mas No geral Ela é muito boa E vale a pena Logo em seguida A gente tem Cold Case Que já acabou Faz algum tempo Mas ela foi uma série Que conquistou muita gente Principalmente por causa Do formato dela Que era bem diferente E porque também Passava no SBT Todo mundo sabe Que essas séries Que geralmente passam Na TV aberta Fazem bastante sucesso Porque quem não tem TV a cabo Assiste Essas séries de madrugada Cold Case Era do Arquivo Morto Passava no SBT Como eu comentei E falava sobre crimes Que não foram solucionados Mas agora Essa personagem Que eu não me lembro O nome dela Na série Mas ela resolvia Esses casos Não resolvidos E era muito legal White Collar Também tá aqui Acabou agora Faz pouco tempo White Collar Na sexta temporada É com o Matt Bomber Que todo mundo adora Eu sei que muita gente É muito fã do Matt Bomber Eu também adoro ele Maravilhoso E ele é bom ator Eu gosto dele E o White Collar O nosso personagem Que é o Neil Caffrey Que é o próprio Matt Bomber Ele cometeu crimes De roubo Ele roubou Uma porrada De empresa E aí ele foi preso E ele fez um trato Com o FBI De ajudar eles Com crimes do colarinho No branco E por isso que a série Chama White Collar E você fica simpática Ao Neil Mesmo sabendo que ele é um vigarista Porque ele só é um vigarista Ele não é um assassino Então você fica com carinha E pra finalizar Dexter Dexter era genial Principalmente porque O seu personagem preferido O seu personagem logo de cara É o psicopata Que é o próprio Dexter O que acontece O Dexter Ele é legista Médico legista E ele vai vendo Os casos E tudo Quando eles descobrem Quem é o assassino Dexter vai lá e Um assassino E era muito interessante isso Porque o herói Era o vilão ao mesmo tempo Então era uma série Bem controversa E bem complexa De você ficar Tipo do lado do cara Mas é muito boa E uma das séries preferidas É Mirmã Que nem com White Collar Mirmã não é uma Muito fã de séries Eu acho que eu já comentei isso Então se ela gosta Dessas duas White Collar e Dexter Tem que ser uma série Muito boa Ou que prende a atenção dela Com muita facilidade Essas duas Além de serem recomendações minhas São recomendações Da minha santíssima Aspas irmã Assistam todas essas séries Inclusive Sherlock Se vocês não viram Que vale a pena E é isso gente Muito obrigada Por você ter assistido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei logo aqui embaixo Se você ainda não é uma preguiça Se inscreva logo aqui embaixo também Me digam nos comentários Se vocês já viram Algumas dessas séries Se vocês vão assistir Alguma coisa que eu recomendei Assistam sim Porque vale a pena Que eu vou ler E vou responder vocês com certeza Não se esqueçam do sininho Pra vocês receberem a notificação De quando tiver vídeo também Tem sininho aqui Pra quem tá no computador E no celular Vou só vocês Também embaixo E no celular também embaixo E beijo no coração E até a próxima